5. Ou, quais são as previsões para 2022? Preparamos uma reportagem especial. Veja aí. Em 2022. Assim como alguém que caminha apressado, a passos rápidos, 2022 está chegando. Para muitos, um recomeço para parar e renovar o fôlego. Um ano novo que vem cheio de expectativas e projetos. Melhorar a questão profissional e tanto o pessoal estuda, para aprimorar mais conhecimento. Cuidar mais da saúde, né, amigo? E cuidando da saúde, dar uns passeios, viajar. Muita paz, saúde, né, que é o que a gente está buscando aí. 2021 foi, para muitos, uma corrida que passou num instante. Para outros, uma caminhada longa e difícil. E se o ano novo chega com a esperança de passos mais firmes, o que será que podemos esperar de 2022? Bem melhor do que passou, né? Todo mundo vacinado. E a gente ser feliz, né? Porque eu acho que a gente está nesse mundo para ser feliz. Eu espero que essa doença acabe, que não dura tudo, né? Tivemos que manter os novos hábitos e os cuidados em 2021, que termina ainda sem o fim da pandemia. E 2022 se aproxima, trazendo esperança de podermos caminhar sem tantas preocupações. Várias pessoas chegam a essa época de mudança de ano, fazendo planos e promessas. É o início de um caminho novo, que de uma forma ou de outra, pode nos levar em diferentes direções. O que está por vir ainda é desconhecido. Mas, será que dá para ter uma ideia de como vai ser 2022? Élida é terapeuta integrativa e trabalha com tarô e outros baralhos. Com a ajuda das cartas, ela faz previsões otimistas para 2022, um ano que vai exigir ação. Nós temos, na mensagem dos orixás, muito movimento. As pessoas devem estar dispostas a mover aquilo que elas estavam guardadas, aquilo que ela manteve guardado dentro dela por muito tempo. Sabe, aquele movimento que se pensa assim, ah, na hora certa eu vou fazer, no momento certo, quando eu tiver tal idade, quando eu tiver concluído tal etapa da minha vida. Então, o ano de 2022, ele vem dizer para você assim, você não tem mais tempo, faça agora. 2021 foi marcado pela pandemia e pelo avanço da vacinação. Mas, segundo as cartas, esse desafio vai continuar ao longo do ano que vem, para nos ensinar algumas lições. Esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, ela veio revelar os nossos apóstolos. Para quê? Para que nos levaram ao equilíbrio. Tanto muitas pessoas tiveram muito medo de adoecer, né? E algumas adoeceram. Muitas pessoas tiveram medo de perder seus empregos, que perderam, outras não. Muitas pessoas tiveram medo de ir à falência, muitas foram, outras não. Então, isso colocou em conflito os nossos extremos. Depois de um ano vitorioso para o Atlético, Hélida diz que os torcedores do time podem esperar um 2022 iluminado. Essa ascensão do Atlético, essa euforia, esse nível de conquista vai se manter estável. Vai ter, sim, uns momentos de surpresa, pelo que eu estou vendo aqui, alguns atletas entrando, outros saindo. Vai ter um momento de incerteza também na estabilidade do clube. Mas os atleticanos, na minha visão aqui, que o baralho está falando, que podem ficar tranquilos. Porque eles vão ter muitas alegrias ainda. Para o Cruzeiro, o ano vai ser de desafios. Concluindo algumas etapas, fechando alguns ciclos dentro do clube, vai ter um momento de calmaria. E vão conseguir rever, sim, algumas questões. Escolher e buscar novos caminhos, porque o Cruzeiro está precisando disso, de novos caminhos. Um olhar diferente para o caminho que ele está. Reconhecer onde ele está. Isso é muito importante, porque para o Cruzeiro sair de onde ele está, ele precisa reconhecer onde está. Em 2022, os brasileiros vão às urnas. E as cartas também nos mostram algumas previsões. Teremos, sim, muitas escolhas a fazer. É hora, sim, do povo brasileiro amadurecer. Porque só faz escolhas lúcidas e conscientes quem é amadurecido. Então é hora da gente deixar de ter aquela postura de colônia, né? Que seria o irmão mais novo, ou o filho menor de idade. E assumir a nossa maturidade como nação. Élida também faz previsões sobre o futuro do presidente Jair Bolsonaro. Sei que é de muita responsabilidade fazer uma previsão dessa. Mas o oráculo está trazendo que sim. Que será algo novo. O presidente se manterá, mas ele vai enfrentar algumas dificuldades. E as cartas deixam uma mensagem positiva sobre o ano que está prestes a começar. A lição, a mensagem mais importante é A vida é para ser vivida em êxtase. E via, escolha o que te preenche verdadeiramente. E vá atrás disso. Vá atrás do seu sonho. Que você não terá um amanhã. Você não terá um depois para realizar. Música 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 Música